Eu fico pensando assim, como é que pode, né, naquela época, eu e o Marcinho chegamos a fazer 11 shows num matinê de domingo. Olha só. Isso de 4h à meia-noite. Vocês rodaram em vários lugares. Mas era assim, Volta Redonda, não sei o que, Campo Grande, era assim, a gente andava com uns bichos na rua, dirigindo, né, o cara da van. Como é que a gente não errava, cara, que era cada lugar que a gente nunca tinha ido. Imagino. Era no boca a boca, onde é que fica o Clube Itália? Onde é que fica o Clube Itália? Errou, volta, onde é que é o Clube Itália? Era um monte de desespero. Caraca, cara, e assim, 11 shows numa tarde de domingo. Começava 4h e terminava meia-noite. Mas tu vê o sucesso que vocês fizeram, cara. Era muita correria, muita mesmo. Era um negócio de outro planeta, cara. É porque era novidade, né, cara? Era muita novidade. Então, a música, eu costumo dizer que o funk, né, tem vários tipos de funk, mas o principal argumento do funk que sempre vai ser era dar oportunidade aos moradores de periferia, de comunidade. Como assim? Você, hoje, eu sempre falo, eu prefiro ver meia dúzia de jovens ensaiando o passeio, e der menos meia dúzia na rua fazendo maldade. Lógico. Então, as pessoas pensam que a cultura não influencia dentro da comunidade. Influencia, sim. Às vezes, o cara não vai virar dançarina, não vai virar MC, não vai virar cantor, mas ele está ocupando a sua mente com coisas boas. Não com coisas que... Não com maldade, de fazer maldade com os outros. Eles estão ali atrás, tentando buscar um sonho, que são influências que a comunidade tem, que é o quê? É o jogador de futebol, é o pagodeiro, é o MC, é o rap, é o trap. É a referência que tem, e não deixa de ser uma referência. É melhor do que ter outras referências e descambar para o lado mau, né? É. Você chegou a fazer 11 shows num dia, então imagina o que você não fez num mês. Ah, a gente fazia um show. Mas tem ideia dos números assim quantos shows eu fiz por um mês? Não tenho nem ideia. Não só eu, toda a minha geração, Bochecha, Cidindoca, Uri Duda, todos, todos, a gente se esbarrava e tudo, tudo é show. Porque eram muitos caravanas, né? Pessoas contratavam vários ativos. Então, tu corria, estava o Cidindoca ali, tu corria, veio para o outro aqui, daqui a pouco ia chegar o Cidindoca. E ficava aquela... Era muito show. E eram as equipes, né? Furacão, People... Furacão, People, Curtissom, Cashbox... Eram várias. São o Grand Prix. Onde você chegava aqui? Pô, e no Rio de Janeiro... Tipo assim, em um bairro tinha 3, 4 eventos. Às vezes não era nem clube, era um galpão. Dava gente, dava muita gente. A gente botava lá, botava a placa e casa cheia. E lotava. Todos eles. E, ô, Babirum, você foi em muitos bailes... Porque, assim, tínhamos bailes de corredor também, né? Sim, sim. Tinha bailes de tudo que é jeito, né? Sim, sim, sim. E, assim, conta uma história pra gente. Você já foi em bailes de corredor também? Já, já me apresentei no Colegim de Irajá, no Country Club da Praça Seca. Eu, modesta parte, eu não me sentia confortável, porque o meu estilo de música era outro. Era mais voltado pro amor, mais pelo melody. Mas, mesmo assim, não tinha jeito, não. Porque, às vezes, eu tava lá em cima cantando. Tá escrito, sim, que eu nasci pra você. E a pancada comendo. Que loucura, cara. E eu ficava cantando rindo. Eu falei, cara, os caras estão... Estão brigando aqui. Estão brigando, falando de amor, mano. Mas fazia parte da cultura daquela galera, né? E você acha que isso atrapalhou muito o funk? Ao meu entender, tipo assim, atrapalhou. Musicalmente atrapalhou. Por quê? Por conta... Às vezes, não pelo que acontecia dentro do baile, que aquilo aí parece não, mas era meio organizado. Lá do A, lá do B, brigava e acabava ali. E acabava ali. A pancada ali estancava e morria ali. Eu costumo dizer que se naquela época tivesse alguém um pouco inteligente, ou se eu tivesse uma visão, podia fazer até campeonato de UFC. É, ué, pega o que é o melhor daí, o que é o melhor daqui. Então, vamos lá. Um exemplo. Com regras, né? Melhor do que ficar todo mundo se socando de graça lá. É loucura aquilo. É loucura mesmo. É loucura. Então, o que acontece? Por conta disso, muitos clubes fecharam. Muitos bailes fecharam, muitos eventos fecharam. E afastou muita gente. Afastou muita gente. Você é porque não quer ir brigar. Não quer ir para a briga. Quem não sabe brigar, você vai estar sentado a apanhar. Assim, pressupõe que a pessoa quer sair para se divertir, tomar uma cerveja, conhecer alguém, curtir com os amigos. Mas tiram os nichos, os bailes. Não é um todo do baile assim, não. Só quer ver que isso começou a levar para outros eventos. Quer ver, não era evento de corredor, as pessoas sabiam onde era. É o Colégio, é o Couto Clube de Jacarepaguá. Então, assim, quem ia para lá já sabia que rolava isso. Então, ia quem gostava. Só que começou a generalizar em todos os eventos. Aí, o que aconteceu? O Ministério Público entrou com uma ação, começou a fechar várias casas de show. Aí, o que aconteceu? O fã começou a ser muito mais perseguido ainda. Agora, oficialmente, que era perseguido por causa da discriminação. Que é a grande mídia. Muita gente não engolia. O jovem favelado está na televisão ganhando dinheiro e faz sucesso. Como não... Até hoje. Até hoje. Vem a meninada do trepe aí dando um futuro melhor para a sua família, desce engasgado. Sim. É obrigado a engolir. Mas está aí com a bandeira levantada e estão indo. Mas veio a proibição oficial, que foi o Ministério Público fechando vagas e eventos. Aí, o que aconteceu? Praticamente, acabou os eventos. Quem ia nessa linha, ficou sem trabalhar. É. Eu, particularmente, na minha adolescência, eu ia muito no bairro do Tabajara, porque eu sou de Copacabana, então eu subia sempre para ir no bairro do Tabajara, curtir o funk. E, assim, isso parou. Uma época... Até o bairro do Tabajara ficou violento, uma época. Mas, depois, era maravilhoso. Sim, sim. A Zona Sul inteira ia para lá, o bairro do Tabajara. Pô, lá no Chapéu Mangueira, que foi onde o funk explodiu, bicho. Também foi muito lá. Porque, até então, como estava perseguido, quando a galera da Zona Sul comprou o barulho, aí já vai começar a olhar diferente. É. Começou gente mais arrumadinha e ir lá ver. É triste, mas é verdade. É triste, mas é verdade. Um monte de artistas chegando de carrão, opa, esse negócio aí está movimentando a massa. Aí, onde entrou a industrialização do funk, né? É, e você vê hoje o Trap fazendo isso, né? O Trap hoje faz isso. Já pegou a estrada calçada. É um novo funk o Trap? É. Eu digo que, assim, continua o funk, né? Eu gosto muito de Trap porque se parece muito com as músicas que eu fazia. Porque, se você reparar bem, tem muitos Trap que falam de amor. É como se fosse um funk melody com uma batida diferente. Sim, sim. Então, eu olhando hoje, eu vejo o Trap, tipo assim, se eu fosse... O que é que eu mais me identifico? É o Trap, por quê? É uma música que fala gênio e coisa, mas também fala de amor, tem aquela melodia e tal. Já o rapão já é mais o rap social, vamos falar assim, né? Eu só quero é ser feliz. Isso é o rap, na minha humilde opinião, do que eu entendo. Claro, claro. E, princesa, por favor, volte pra mim. Isso é o Trap. E tem o rap também no estilo dos Racionais MC, dessa galera também. Sim, tem várias vertentes. Várias vertentes. Várias vertentes. É que é muito bom também, né? Bom, bom demais. Eu gosto de tudo, eu gosto de tudo. Eu gosto de música urbana.